Quando eu falo dos alunos, a minha expectativa é fazer com que eles deixem de ser simplesmente esses consumidores de tecnologia. A gente vive agora na era dos nativos digitais. Eles nascem com muita tecnologia disponível e o tempo todo. Então, qual é a ideia principal? Fazer com que eles se tornem desenvolvedores ou pelo menos entendedores. Agora, os meus professores, a ideia já é um pouco além. Quando a gente fala de pensamento computacional, é um choque. Todo mundo já fala, nossa, não sei, já cria aquela versão. Na verdade, é algo que nós utilizamos no dia a dia. O algoritmo, que é a base do pensamento computacional, é algo que eu utilizo para atravessar a rua. Eu sou pensionista e ele sempre quis fazer esse curso, mas eu não tive condições. Eu não estava nem empolgando ele, porque eu sabia que as vagas eram poucas. pessoas, né? E o senhor André ligou, falando que ele tinha ganhado essa bolsa, né? E ele ficou super feliz. Ele nem dormiu direito depois. Na minha disciplina, eu estou percebendo que a capacidade deles de concentração está muito maior. Quando eu peço um trabalho em equipe, eles têm um pouco mais de autonomia em distribuir as tarefas. Isso eu acho que veio muito com a robótica. A escola deveria funcionar mais numa via como funcionam essas disciplinas. Deveria muito mais partir de um interesse que o estudante tem para, a partir daí, construir junto com ele, né? Os caminhos que ele quer e tal. E até para encontrar formas novas e mais interessantes de passar o conhecimento, digamos assim, tradicional, né? As aulas não tem como ter um parâmetro, principalmente num projeto novo igual esse dentro da escola do estado, com alunos que, provavelmente, falo por mim, que nunca viu um kit desse, não sabia nem que existia, né? Para que funcionava, afim. Ou nunca teve LED, né? As pecinhas mesmo. Então, ficou meio obscuro o que a gente estava esperando. Sabia que a gente ia aplicar, sabia que ia gerar um resultado, mas não sabia o resultado final ao certo, como seria. Mas desde o momento da concepção do projeto, houve o indicativo e o interesse, pelo compromisso cultural e social que a gente tinha, enquanto quem estava concebendo a ideia, de levar o projeto para uma escola pública ou para uma instituição sem fins lucrativos, né? Uma instituição do terceiro setor, que estivesse localizado na faixa 1, né? Então, a faixa de menor IDH na cidade de São Paulo, porque existe, além de existir uma carência, né? A gente, também conversando com o pessoal da Robomind, né? Que são os parceiros de consultoria pedagógica do projeto, eles também não estão nas escolas públicas. Eles estão, normalmente, em escolas privadas, em escolas particulares. Só que, tipo, no começo eu trabalho para ficar resenhando, para sair um pouco da sala, para um lugar mais especificado, mas aí depois eu fui começando a pegar gosto, gostei de ficar, aprendi a programar, o professor também ajuda demais a gente. Aí eu fui pegando gosto e continuei, porque era só para ser uma matéria, que aí na primeira aula eu gostei, na segunda foi a mesma coisa, na terceira, aí o que era para ser só um jeito de eu poder sair da sala, hoje em dia já é um negócio que eu espero toda a semana para fazer. Eu perguntei para os alunos hoje, sobre a robótica um pouco, para saber como é que eles estão, aí uma aluna falou assim para mim, professora, a robótica, ela faz você se concentrar muito. A própria limitação de matérias é um problema, né? Seria possível a gente trabalhar de uma forma muito mais interdisciplinar, até transdisciplinar. Por incrível que pareça, o meu filho veio de uma escola particular, tá? E na escola particular ele, em nenhum momento ele teve esse tipo de aula. Quando ele ficou sabendo aqui que ia haver esse curso, a motivação dele assim só aumentou. Sim, eu tenho dois primos, toda vez que eu chego em casa eu falo, ele fala, Carol, eu vou fazer escola, fazer aula de robótica, eu vou fazer escola, eu quero fazer robótica. A comunidade fez um abraço assinado e entregou para nós e para a Secretaria de Educação solicitando esse movimento de mudança para uma escola de tempo integral. Então, a própria importância da escola, ela já vem da comunidade, da comunidade acreditar no nosso trabalho. O que foi bom para ele foi que ele soube mexer com automação, com programação, com tecnologia, que era uma coisa que, na particular, ele não fazia nada disso. Eu falo para eles hoje, vocês têm muita sorte, porque na minha época não tinha uma escola nesse padrão assim, com todas essas atividades que eles têm. Quando eu coloco a robótica na escola, eu coloco situação problema para um aluno. Essa situação problema faz com que ele crie essa autonomia, né? E no século XXI a gente precisa o quê? De novas soluções para antigos problemas. Faz parte da idade, ele está nessa situação onde, em algumas coisas, ele está mais próximo por ser jovem e outras coisas ele está mais distante porque está nesse processo de aprendizado. Então, mesmo nesse exemplo que você deu, da menina que queria ser policial, ela não estava vendo o quanto aquela máquina que ela produz, que ela trabalha na aula de robótica, pode ter a ver com uma outra máquina que vai ter no trabalho dela. Para também questionar a aplicabilidade, né? Será que é interessante inventar esse tipo de máquina? O que esse tipo de máquina traz para a sociedade? O que aquele outro tipo de máquina traz para a sociedade, né? Vamos pensar nisso de forma crítica. Às vezes o aluno nem tem interesse por aquilo, mas aquilo aflora nessas aulas, entendeu? Tem que ficar a maioria das vezes ali escrevendo, pá, sentar na sacadeira, quietinho. Pá, você pode ir ali conversar com o professor, ele toca uma resenha com nós, você vai lá na outra mesa, quando você está fazendo ali, pá, conversa com todo mundo. Depois no final todo mundo faz ali da hora, você vê como ficou, também é gratificante, né? Ver a coisa que eu montei, está funcionando. Os alunos demonstraram que no começo não estavam empenhados e depois que nem sabiam na real o que ia acontecer. E quando eles viram e começaram, eles mudaram completamente o interesse deles, né? Em relação aos pais, a satisfação dos pais do próprio curso, que como ouve e fala de que às vezes nem escola particular oferece esse curso. E em relação aos professores, quando eles viram que o curso de robótica, ele deu um retorno em sala de aula também. Porque esses alunos passaram a ter mais empenho. O nosso objetivo é isso, aproximar o aluno mais próximo do projeto de vida dele. Então, por isso que eu falo da importância da continuação desse projeto, da validade mesmo dele. Porque você percebe no aluno essa consciência de já ter o futuro hoje. E vai dar muito certo. Tem tudo para dar certo. Tchau. 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 Tchau.